Oi pessoal, tudo bom? Finalmente o WhatsApp liberou uma função muito, mas muito esperada por muita gente. Estou falando do bloqueio por impressão digital no Android. Assim como acontece no iPhone, o WhatsApp liberou na versão beta e logo logo vai chegar pra você e pra todo mundo. Olha, vou mostrar pra você como funciona e como ativar a função porque assim que ela chegar nas próximas atualizações pra você, olha só, você já tem beta, você pode fazer isso agora comigo usando esse passo a passo. E esse é um vídeo extra pra você, fora da programação, porque a função foi liberada. Claro que você tem que ficar sabendo aqui no canal JTMS, né? Então deixa logo o seu like, compartilha esse vídeo com todo mundo pelo WhatsApp e vamos lá, vamos aprender a ativar o bloqueio por impressão digital sempre que você abrir seu WhatsApp. E o legal é que você tem três opções de bloqueio. Imediatamente, que eu acho que é bem legal, ó, eu acho que pra função ter sentido é legal imediatamente. Mas se você costuma verificar o WhatsApp bastante, sabe? De sempre em sempre, você tem uma outra opção. Depois de um minuto. Então, assim, se em menos de um minuto você abrir novamente o WhatsApp, não tem problema, não é? Ele não vai ficar pedindo direto a impressão digital. Tem gente que acha chato. Ou depois de 30 minutos que eu não recomendo, porque aí, né, vai que alguém pega o seu telefone antes. Então deixa logo o seu like nesse vídeo e vamos logo aprender como ativar essa função. Pra habilitar essa função é muito simples. O que você precisa fazer é abrir o seu WhatsApp, tocar aqui nesses três pontinhos que fica aqui em cima, e em seguida em configurações. Em configurações, você vai encontrar a guia conta. Toca aqui em conta. E em seguida, você vai aqui nesse menu de privacidade. Em privacidade, o que é que você precisa fazer? Apenas rolar a tela até embaixo. E aqui embaixo, ó, lá no final, nós temos o bloqueio por impressões digitais. Vamos tocar aqui? E olha só, ele pede aqui apenas pra você ativar. Ativou? Olha, já tá pedindo a impressão digital pra você cadastrar. Pra fazer um teste, eu acabei de remover as minhas impressões digitais. Vamos ver como é que funciona. Configurar. Digita o PIN. E, ó, use sua impressão digital. Vamos lá. Função ativa. Vamos dar uma pausa aí no vídeo. Uma pausa pra você se inscrever no canal, né, gente? Ó, eu sei que se você já é inscrito, se você não é, chegou agora no vídeo, caiu de paraquedas, sabe, ou foi indicado, algum amigo compartilhou esse vídeo pra você, me conta aqui nos comentários. E se inscreve no canal, porque tem vídeos novos sobre tecnologia. Terças, quintas e sábados. Esse vídeo foi vídeo extra. Outra coisa legal é que o aplicativo não exige autenticação pra atender chamadas. Então, ó, você pode atender as chamadas normalmente, mas pra abrir, sabe, o seu WhatsApp, vai precisar, sim, da impressão digital. Vamos testar. Então, ele passou a me pedir a impressão digital. Vamos lá. A partir do momento que ele verifica a minha identidade, eu posso selecionar se eu quero que ele bloqueie com minha impressão digital imediatamente, após um minuto, ou após 30 minutos. Eu vou deixar imediatamente pra gente testar. Mostrar o contrato das notificações é uma pré-visualização das notificações. Você pode escolher sim ou não, né? Pra ter mais privacidade, você poderia pôr não. Olha só, vamos testar. Eu vou fechar o meu WhatsApp e abrir novamente. Olha só, gente. Bloqueio com impressão digital funcionando. Se eu quiser ver o meu WhatsApp, eu preciso desbloqueá-lo. Simples assim. Agora, me conta se a função não é super legal. Vale um like? Deixa o like aí e compartilha com seus amigos, vai. Jefferson, eu não uso Android. Ele também está disponível para o iPhone. Já está desde fevereiro. Se você não sabia, ativa agora. Para o iPhone, você pode trocar na opção ajustes, conta e privacidade. Aí você rola a tela um pouquinho para baixo, você vai encontrar a mesma função. E, aliás, pra você, o WhatsApp também funciona com Face ID. Você pode desbloquear com seu rosto se estiver disponível em seu celular. Se você não está acostumado ou acostumado a assistir os vídeos aqui do canal, fica sabendo que ontem saiu um vídeo mostrando como ficar offline no WhatsApp. Recomendo que você assista. Eu vou deixar nesse card e na descrição desse vídeo. Esta é uma das funções que eu falei no vídeo anterior, lembra? Se você não assistiu, está aqui o vídeo. Eu assisto também no card e na descrição. Eu falei sobre as novas funções que estão chegando para o WhatsApp, que ele está trabalhando nisso. Uma delas é o WhatsApp com senha. O WhatsApp aproveitou e liberou com impressão digital. Legal, não é? Conta pra mim. Agora, não esquece de compartilhar esse vídeo com um dos seus amigos não, tá? Você pode mandar pelo WhatsApp mesmo. Está assistindo o vídeo no celular? Você só precisa tocar aqui, nesse botãozinho para compartilhar. Escolhe o WhatsApp e manda para a galera. Eu espero que você aproveite essa função e a gente se vê como sempre no próximo vídeo. Até logo então. Um grande abraço. Tchau, tchau.